Salve, salve galera do meu canal, beleza? Estamos começando mais um vídeo E hoje galera Eu tô indo lá Na elétrica Durante o carnaval a moto apagou de vez galera Só queria pegar no tombo E eu não sabia o que era E mesmo fechado Mesmo fechado ele me deu um apoio aí Passou o teste, acabou queimando um teste dele Acabou queimando um teste dele E acima de tudo ele me deu uma bateria pra eu rodar Terminar o carnaval Minha bateria tava na garantia Mas eu tinha perdido O pauzinho da garantia dela Não achava de jeito nenhum E hoje Minha esposa achou Mulher Mulher bem detalhista Né velho Ela Achou minha notinha Comprovante de garantia Sei lá Um certificado de garantia Vamos que vamos Aí galera Como é que tá A daqui Que a bateria dele É um neutro Tá Pega a normal Vamos ver a minha Vou tirar a bateria dele Vou botar a minha E agora a minha E agora a minha Nada Ó Nada Pagou até o painel Pagou geral Aí galera Ele veio dar uma Agora eu vou lá pra garantia Charles meu irmão Muito obrigado Meu querido Valeu Aí galera Charles aqui Catarina Filho de Catarina Aí Se tiver qualquer problema Na parte elétrica Na moto Pode vir aqui Vou deixar o número Aqui na descrição Do vídeo Pra você Vim resolver O problema De sua moto Parte elétrica O cara resolve mesmo Galera Me explica Uma coisa Eu tenho quase certeza Que quando você Utiliza a garantia De um produto E é substituído Por um outro Produto novo A garantia Automaticamente Se renova Correto Só que ele me deu A garantia Da outra Botou mesmo A mesma data A garantia Da outra Se vocês Confirmarem Aí Eu vou procurar Os meios legais Vou dar uma olhada Também No código de defesa Do consumidor Pra saber Se isso procede A cheque moto Aqui da Da Respa Checo Trocou A bateria E Mas colocou A mesma data De vencimento Da garantia Não mudaram Então Se puder me falar Se isso é certo Ou não Eu agradeço Valeu Tchau 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 Tchau